Olá, eu sou Cláudia de Nóbrega, Helper e líder da Regional Paraíba na metodologia do Pérfalo. Amados, nosso convite para reflexão neste momento é sobre a parede interna, o muro de isolamento que nós construímos na tentativa de evitarmos fazer contato conosco, com o outro e com o mundo, e com o divino. Esta parede interna é um mundo criado a partir do medo, o medo como um agente secreto na nossa alma, criando esse mundo de solidão, de isolamento, aonde dentro dele guardamos a ilusão de que somos perfeitos imediatamente. Essa parede, esse muro de isolamento, ele é constituído dos nossos defeitos, dos nossos sentimentos negados, das nossas qualidades que nós precisamos sufocar, que estão por trás da parede, que estão por dentro da parede. Então, para não sentirmos as distorções, criamos este mundo de isolamento e vivemos como se este muro de isolamento fosse a nossa realidade maior. Então, cada um de nós tem a tarefa de olhar minuciosamente quais os defeitos que eu manifesto, quais as falhas que eu manifesto. Uma boa pista é olhar aonde tem insatisfação, onde tem dor, onde tem sofrimento, onde tem incertezas. Ali, existe uma gama de sentimentos e de movimentos com os quais e através dos quais nós mantemos o muro de isolamento da nossa parte mais delicada e bela, o santo dos santos em nós, que é o nosso coração sagrado. É o maior regente das nossas vidas. Esse é o regente absoluto, porque ele nos leva diretamente a um contato mais profundo com a divindade. Para encontrarmos este santo dos santos em nós, o centro luminoso do nosso coração, um diminuto diamante de luz que habita nesse centro, nós precisamos mover o muro que me separa de mim e dos outros. Este é o nosso muro. Parece que ele nos protege, mas é uma falsa proteção. Em verdade, o muro de isolamento nos mantém desconectado de nós mesmos, da nossa tarefa, do porquê estamos aqui, do nosso contrato sagrado. Que possamos localizar quais os tijolos de ignorância e medo que nós colocamos no alicerce deste muro, onde eu crio um mundo solitário na ilusão de que eu estou separado da totalidade. Que as bênçãos de luz, amor e leveza do Divino Mestre Jesus nos acompanhem. E aí E aí Obrigado.